Alô! Prova Oral Uma rubrica de Fernando Alvim Alô! Alô! Todas as tardes aqui na sua Antena 3 Um programa bem divertido para toda a família Basta telefonar e conversar É da Praça da Figueira? E dos Jardins do Lógico? Prova Oral Um programa para gente nova A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral Uau! Bela produção! Incrível, não é? Demorou-nos muito tempo a fazer isto Mas valeu a pena Impressionamos os convidados desde a nossa existência E já lá vão 18 anos Eu acho que o Paulo estava a falar do mim E da minha maquilha Era, verdade que era Grande produção, porque entrou a minha câmera Eu percebo Ah, ok, então terá sido isso Bom, na verdade tu tens uma câmera Que é claramente a câmera com o orçamento maior Enfim, deste programa Mas, atenção, mas ouvintes da Prova Oral Que estão a ver isto também pelas redes sociais Pela primeira vez neste programa Acontece aquilo que há muito perseguia Na verdade, temos agora ao nosso dispor Uma tecnologia que nos permite Não dar apenas um plano Dar, reparem só, quatro planos Reparem, este plano, que é maravilhoso Ainda este plano Uau E o que eu mais gosto Que é este plano Não é incrível? Uau, este até se me amar Pelo, pelo É incrível É incrível Estou absolutamente feliz Não consigo pensar numa data Onde a minha felicidade fosse maior do que esta Tu estás sozinha em casa a brincar isso Sem fazer streaming, não é? É Faz isso sozinha a tua Eu tenho muito, muito tempo Jantas a ver-te assim Sim, sim, sim Passo os meus dias a fazer este tipo de brincadeiras Eu estou muito, muito animado E este é o dia mais feliz da minha vida Gostava de dizer Estas quatro câmeras a funcionarem Não me lembro de momento mais feliz da minha vida Quando as pessoas perguntarem Qual foi o dia mais feliz da minha vida Eu e todos os ouvintes saberão Dia 20 de janeiro de 2021 É o dia mais feliz da vida de Alvin Dia 20 de janeiro Paulo Cardoso Já passou por aqui várias vezes Mas ainda só tínhamos uma câmera É um passado que eu quero esquecer É um passado que para mim nunca existiu Ficaste traumatizado, não existe Fiquei traumatizado Gosto deste futuro Lembras-te quando é que eu te vi pela primeira vez Assim nestas coisas Foi há uns 10 anos Há uns 10 anos No Balindinho de Carvalho Em Eu acho que foi há mais de 10 Sabes como é que se chamava esse programa Quando tu foste Chamava-se Perfeito Anormal E aquilo que eventualmente Tu não conseguiste prever É que esse programa Teve o dom de descobrir Ricardo Aruz Pereira E Zé de Quintela É verdade Sim, sim Foi a sua primeira experiência televisiva Eu sou o Júlio Isidro De Ricardo Aruz Pereira E Zé de Quintela Mas é que nem é gozar Quem diria Há quem acha que tu estás a gozar Mas não Foi mesmo aquilo que aconteceu Não, não, não tem nada a gozar Mas porquê que haveria de estar a gozar Porque a malta Ah, ele diz isso Mas está Não, não Os gatos Os gatos ficaram conhecidos No Perfeito Anormal Os gatos não O Ricardo Aruz Pereira E o Zé de Quintela Não, vamos mais longe Não, vamos mais longe Esse programa marcou o início Da minha carreira Ai, não, não foi Foi o Herman em Ciclopéria E mais E havia uma coisa A canção desse programa Era uma canção Que foi feita pelo Manuel Cruz Aliás, estamos a ver imagens Tudo Vocês lembram-se deste sketch Este sketch é no fundo O início do êxito Dos gatos fedorentes Que é A minha vida dava um filme indiano Lembram-se? Há quantos anos? Sim Há 10 anos? Há mais 10 anos Seguramente há mais 10 anos Isto terá sido Isto terá sido O Quintela até já voltou a este peso? Já voltou Já deu duas voltas ao mundo Então ele não está magro aqui? Não Aqui não está Ah não? Ah, parecia Então teve pior ainda Não está, não Mas o Quintela nunca mais Então mas o Quintela agora é sempre magrinho Agora é magrinho Por isso é que eu estava a dizer Achei que aqui estava magro Que depois tinha engordado com a fartura E que agora tinha emagrecido outra vez Já não come tanto pão Deixa-me dizer Paulo, temos que falar aqui Um pouco sobre astrologia A ideia que eu tenho É que à medida que os anos Vão avançando A astrologia É cada vez mais fraturante Há quem acredite E se identifique Há quem de todo Não se identifique Quem gosta, gosta muito E segue tudo Eu neste momento Não é para me gabar Mas tenho Nos meus seguidores Para ir 30 ou 40 Não estou nada Eu faço isso tudo Mas lá Eu mesmo quando vou à televisão Não ganho nada Nem quando vou à rádio Eu confirmo Já somos três Sim Isto é só para prestígio Eu por acaso uma vez Fui a uma destas televisões generalistas E depois disse assim Ai, qual é o cachê? E eles disseram-me assim Ah não O cachê não É o prestígio E eu disse Mas que é o prestígio vosso Ou o meu prestígio? Sabes Os brasileiros têm Uma coisa muito curiosa Que tem a ver com o termo prestígio Que é Por exemplo Eles vão a um lançamento De um livro E são entrevistados O livro não é deles Mas eles são entrevistados E dizem Então veio aqui Ao lançamento do livro Do António Fagundes E o ator responde Sim, sim Vim aqui prestigiar o evento Eles respondem assim Sim, sim Vim aqui prestigiar o evento É muito curioso Eu vou ganhar prestígio Normalmente Quanto às televisões Tu vieste aqui prestigiar Este programa Não tenho a menor dúvida Paulo É uma honra E um prazer ter-te aqui Temos de falar Descomplexadamente Sobre Astrologia E o que é que eu tenho De perguntar Há muitas pessoas Que dizem Que a Astrologia Não conseguiu prever Esta pandemia Atenção Onde é que há o sino Para dizer Fazes tu O Alvim preferiu Investir em quatro câmaras E esqueceu-se do sino Quatro câmaras Mas porquê que estás A dizer isso Ainda tens uma No esófago Com sorte Ainda podemos ver O teu trato de estímulo Sim, sim E um coiso de tambor Um rufo de tambor Também não tens Para ter em breve Será o segundo dia Mais feliz da minha vida Aquele sonho Aquele som das moedas A cair Quando se fala da astrologia É melhor não pôr-se Olha Então espera lá Tu estás a colocar O som da sirene Para dizer Não, isso não é bem assim Exatamente E não é bem assim Porque primeiro Há duas Há pelo menos há mais Mas há pelo menos Duas formas De fazer astrologia A astrologia psicológica Dedicada às pessoas A ti A mim A outro A todas as pessoas A tua amiga Que está aqui por baixo De ti Muito simpática A amiga Por baixo de ti Eu estaria Era por cima Se estivesse em algum lado Só para deixar claro Oh, olha Oh Não perde Ela está acolhada E há assim E há outra astrologia Que é a astrologia coletiva Teve com os sismos Com as pandemias Com as gripes Com as catástrofes Com as guerras Ora bem Essa não é a minha astrologia Alguém Porque não se consegue Ainda a astrologia médica Ainda a astrologia Das empresas Etc Cada astrólogo Vai escolher a área Onde se quer Digamos Especializar E a minha astrologia É que está aqui No livro Que está aqui por cima Este livro Fala Dez pessoas Uma a uma Aliás O ano passado Apontei uma série De possibilidades De duas, três, quatro Vinte pessoas Estava lá o teu nome E este ano Também lá está o teu nome É sério E direitos É para o prestigiar É ele Para o ano Já lá está Amiga do Alvim Claro A amiga estava Por baixo do Alvim Ah Mas já são boatos Sim Então espera O que é que vocês conseguiram O que é que Eu sei que numa nota Introdutória Do teu livro Do ano passado Tu Falavas sobre Determinadas pessoas Que depois Tiveram problemas Ou tiveram Pelo contrário O êxito O que é que te referias? Eu quando me refiro Refiro-me ao dia de nascimento E quando nós fazemos a astrologia Não para o segundo Você é que tu és touro Mas há Oito por cento da humanidade É touro Eu não posso Não se deve Não é correto Fazer É como fazer um mau programa de rádio Ou um mau programa de televisão Eu não posso fazer a astrologia Para todos os touros Porque os touros São oito por cento da humanidade Não há Agora Eu como sou picuinhas Venho da química Venho da matemática Venho das estatísticas Eu gosto Gostava sempre Decidi Epá Eu vou fazer uma coisa mais bem feita Mais rigorosa Mais individualista Porque eu fiz a astrologia Para as pessoas Durante Epá Fiz 19 mil cálculos Consultas E etc E eu percebi Que aquilo que as pessoas Estavam à procura Através da astrologia Era uma mensagem Para elas Não era para os touros É para o tour Nascer no dia 12 Ou no dia 5 Ou no dia 21 Bom Então fui desenvolvendo Este método Que eu uso Ali Ali E portanto E o que é que eu faço? Faço 365 Previsões Para os 365 Dias do ano E com isso Fazendo a astrologia Dessa maneira Eu consigo dizer Ou o Alvinho Vai ter este problema Ou a Maria Cachucha Vai ter um ano Maravilhoso E por exemplo Entre as várias pessoas Que eu disse Que tinham Um ano Muito Muito Iam estar na Berlinda Sabes quem foi? Sim Cristina Ferreira Não Eu por causa dela Tenho alguma coisa E eu não pus lá o nome dela Mas ela é do dia 8 de setembro Mas pronto O nosso primeiro ministro Eu disse que era um ano Muito delicado Como ele há muitos anos Não tinha Esse cara Não vai ter Este ano também Não vai ser fácil Aliás Eu continuei para ele A chamar lá a atenção Para este ano Agora Eu falei de muitas pessoas Não vou referir os nomes Porque infelizmente Algumas delas já morreram E portanto Umas de acidente E anteveu isso no livro anterior Disse Vai falecer E então como é que sabemos Que não é o Paulo Que anda atrás delas Com uma Uma bazuca Só para que as previsões Vá tão certo Por ao meu livro Este ano A introdução Deste livro Para lá A página O dia E a frase Que eu escrevi Sobre essas pessoas Portanto Isto é uma coisa séria Ou seja E ainda sem usar A hora de nascimento Quando nós usamos A hora de nascimento Minha cara amiga Ficava completamente Despedida Não Ou seja Sem defesas Pronto Pronto Sei lá Pronto Mas mesmo sem isso Ontem nós estávamos a falar Com uma convidada Um pouco sobre astrologia Que até acho que Ai não Não foi do aluno Do Paulo Cardoso Deve ter sido Do convidado amanhã Em que Eu ouvi dizer Que só pelo facto De nós termos A nossa data De nascimento Pública No Facebook Ou nas redes sociais Já estamos a dar Demasiada informação Sobre nós Aos astrólogos E afins Correto? Mas não chega Não chega Quer dizer Não chega para virem cá Para ter a casa Não chega Porque é preciso Saber a hora E o local De nascimento No entanto As previsões Que eu faço No tal livro Que está aqui Justamente Para o dia De nascimento Joana Nasceu no dia O que é que é Diga lá 17 de setembro De 86 Joana é virgem Aposto Sou virgem com ascendente Em sagitário E lua na casa de cabra Estou brincando Aí se volta de meio-dia Uma da tarde Não? Não Por acaso Foi às 13 E qualquer coisa E foi isso Foi isso que determinou O lado errático De toda a sua vida Não ter nascido À uma da tarde Tivesse nascido À uma da tarde Hoje em dia Era a Cristina Ferreira Joana Gama Era a Cristina Ferreira Por duas horas Espera que eu quero ouvir O doutor Paulo Doutor Paulo É assim Há aqui uma correção importante Quando se nasce Em setembro É preciso tirar Uma ou duas horas Portanto Em vez das três Vai ter que ser Uma da tarde Percebe porque há aqueles Que nós chamamos A hora de verão Mas vamos lá Desculpa Outra vez É dia 17 17 de setembro de 86 Para já O janeiro é bom Este janeiro Fevereiro Vai ser uma época boa Mas atenção Isto fica aqui É pá Isto pode ser contra mim Mais tarde ou mais cedo Olha que nós Vamos convidá-lo Daqui a um mês E vamos passar este vídeo Sim É horrível Eu vou lhe mostrar O que está aqui Nestas tabelas Está bem Para o dia 17 Ok Não estou inventando O teu livro novo Tem tabelas O teu livro tem 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 tabelas Tem tabelas Todas Para cada um Dos dias Dos signos Exatamente Ah, espera aí Tem tabelas para cada um Dos dias de nascimento É isso? Claro Até o dia 17 Da joaninha Sim Esta intimidade Se nós estamos tão próximos Do seu ecrã Que a gente já pensa Que está aqui ao lado Portanto, o dia 17 Que eu não estou aqui A ver bem Mas é Está a ver aqui o 17 De 17 De setembro Sim Sim Pronto Está Plutão Plutão mais Janeiro Fevereiro Isto são meses bons Mas há aqui Por acaso Quero que eu lhe diga mesmo Oh, que graças Sim Pronto Há aqui quatro meses Que eu vou tomar A liberdade de dizer Que não ponha Os ovos todos Numa mesma sexta Em maio, junho, julho Ou agosto Pois a coisa passa Mas maio, junho, julho, agosto Pode haver Uma certa desilusão Relativamente a alguém Oh, não Miguel, não É o Mike Pires Olha, o Mike Pires Acaba de mandar uma mensagem Já que falamos nisso O namorado da Joana Ele diz Muito bom Essas quatro câmeras Mas o ideal Seria mesmo cinco Espero que ele arda No inverno Onde é que ele escreveu isso? Escreveu Nas nossas redes sociais Portanto, é esta a mensagem Do teu namorado Muito bom Essas quatro câmeras Mas o ideal Seria mesmo cinco Onde é que Estava a dizer Quatro meses Não era quatro câmeras Mas pronto Já sabe que vai com os porcos A partir de maio, não é? A partir de maio Oh, vou eu com os porcos Eu tenho um quisto na mama Portanto, pode ser esses dias Pode ser esses meses Que vou saber a verdade Claro, pronto Então será isso Deixem-me só dizer Antes de continuar Ah, desilusão Depois, falamos Se quiser É ele que vai ouvir Não, não, não Não ponha as pessoas Ou as coisas no altar Durante aqueles meses Mas depois podemos Ai altar Ai altar Pois, pois Ora bem Deixem-me só dizer Que estamos Estamos a falar com Paulo Cardoso A propósito do livro Que agora edita Que se chama Astrologia 2021 Para uma vida próspera Saudável e feliz Antes de continuarmos o programa Duas coisas A primeira É que amanhã Vamos ter um convidado Muito, muito, muito especial Esta quinta-feira Na Provoral Luís Fernandes Há cerca de 20 anos Perdi a visão Fala sobre a relação Entre o corpo E a mente No nível sensorial Temos que voltar A confiar no corpo A primeira coisa Que acontece Quando não se vê É não saber Em que direção Se caminha Provoral Às 19h Na Antena 3 Não perca Com este livro Que eu tenho Dissecado Nos últimos dias Para amanhã Temos uma conversa Com o seu autor Que se chama Luís Fernandes E que vai falar Então sobre essa relação Entre a mente E o corpo Já agora Deixa-me só dizer O corpo E os astros aqui Deixa-me dizer Que há bocado Eu pensei que era Mike Pires O namorado de Joana Gama Que estava a comentar Afinal não é É outro Mike Pires Que está aqui a comentar Na verdade é Micas Pires Ah Pronto Ele tem o nome Bimbinho Mas não tanto Disse mal Disse mal Não é Já agora Todos os ouvintes Da própria aula Que queiram falar Sobre a astrologia Pois bem Hoje vamos dar prioridade Aos vídeos Portanto O grande truque Para terem Paulo Cardoso A responder Sobre o vosso signo É gravarem um vídeo Isso aí é sinal De que vão passar À frente De toda a gente Portanto O que nós usamos Para as pessoas Gravarem vídeos Portanto 96 038 6272 Numa altura Em que se avizinha O fim do relacionamento De Joana Gama Para Maio Ela vai aproveitar Ao máximo estes meses Não esqueçam WhatsApp 96038 6272 Manda o teu vídeo Lindo ou despeteado Diz-nos qualquer coisa Mas não sejas mal criado Manda o teu vídeo Piado ou comentário Coisas descabidas Como são Ou não 96038 6272 Manda o meu vídeo Ora cá está Já agora deixa-me dizer-vos Que amanhã Para além de Fazermos mais uma Provaral Aqui com Luís Fernandes As lentas lições Do Corpo Livro Que vai estar Em destaque Os ensaios rápidos Sobre as relações Entre o corpo E a mente Vamos também estrear A música nova De Bandex Quem é Bandex? Basicamente a pessoa Que faz Estes maravilhosos Jingles De Provaral E Livro Mas neste caso São de Bandex Já agora Há aqui uma mensagem Eu não sei se Não será uma provocação De um ouvinte Que é este Que nos deixa Nos deixa aqui Uma fotografia E diz assim Assim a jeito de provocação Será que o Dr. Paulo Tem alguma coisa A dizer sobre isto? Vá Dou o peito Às balas É o Diogo Andrade E deixa aqui Esta foto Ora Será que podem colocar Aqui a foto Em tamanho grande Para o Paulo ver Paulo percebes O que é que ele quer dizer? Claro que sei Um bocadinho mais para cima Tem a ascendente caranguejo Eu posso Um bocadinho mais para cima Mais para cima Mais para cima É assim É um balanço A consciência de caranguejo É provavelmente Muito sensível Porque a lua No caranguejo Dá um lado romântico Idealista Mas Atenção Mesmo que pareça Muito maleável E muito cordato Ele só vai Querer fazer Aquilo que quiser Podes pôr um bocadinho Mais para baixo Mais para cima Agora ou mais para baixo Mais para baixo Estou a tirar isto Mais para cima Mais para baixo É assim É um balanço Aparentemente Os balanços são Gostam Olha como o Joe Biden Gostam de fazer Consensos Não 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 aguardo mais os outros Às vezes Rodear as coisas Isso é a típica balança O ascendente caranguejo Dá-lhe uma sensibilidade E um romantismo Ainda mais fino E mais Mais intenso No entanto Como tem esta quadratura Vocês não sabem Mas tem ali Uma conjunção Saturno-Plutão Dá-lhe uma dureza Que as pessoas Só depois de o conhecerem Muito bem É que vão perceber E é pá Ele parecia tão sensível E afinal É tão duro E tão exigente E só faz aquilo Que quer Quando ele quer Pronto Isto são aqui Duas ou três Por outro lado Tem Olha outra coisa Posso falar dele? Cá está o que foi Está as balas Mais para cima Mais para baixo Exato Aqui Vênus Vênus é o amor Certo? Vênus Aquele planeta Que está ali A Vênus Toda a gente sabe Vênus está ao pé de Marte O que é que isto Quer dizer? Para já Que ele tem um ideal Afetivo Ele vai dizer Ele quer Ele procura Um amor Ideal Cavaleiresco Etc Mas Curiosamente Isto agora Não sei se vou Desvendar demais Mas querem saber Um segredo dele Ele parece-me Que às vezes Ele gosta mais De De ser conquistado Do que Do que Conquistar Amorosamente Mas Aparentemente Ele faz tudo Para esse processo Ele A sua A sua A sua Maneira de se estar Faz com que Estimula os outros A poderem conquistá-lo Ele não é um conquistador Ele gosta de ser conquistado Até porque ele é um bocadinho Gosta Ele tem Vênus em Leão E Leão é um bocadinho O requinte A aristocracia A sensibilidade Portanto É outro ponto No entanto Até pode gostar De música Bailado Artes Etc Porque tem Vênus muito bem ligado Na época Pronto São duas ou três Deixa-me fazer-te aqui Uma pergunta Que me parece Essencial Eu sou do tempo Em que ali Nos anos 80 Quando os astrólogos Iam à televisão O que interessava Mesmo Era saber Quem é que ia morrer Naquele ano Que acidentes Iam a acontecer E quem é que ia ganhar O campeonato As pessoas só queriam saber Quem é que ia ganhar O campeonato Especialista nisso E até as eleições O Zandinga O Zandinga era especialista Eu cheguei a conhecer o Zandinga Eu fui com o Zandinga A um debate público Com a Teresa Guilherme O Zandinga Mais Olha o Artur Alvarã Etc Mas eram para aí Dez pessoas E eu estava por acaso Ao lado dele Como era astrólogo Ele supostamente Também era astrólogo Os dois Um ao lado Um ao outro E só aí é que eu comeci Mas realmente Fiquei sempre Muito de facto Como é que se poderia dizer Este vai ganhar Aquela Porque eu não vejo as coisas Assim de uma maneira Tão Nas previsões do Zandinga Eu lembro-me sempre Que o Mário Soares ia morrer Sempre Mário Soares vai morrer Num acidente Sempre Mário Soares ia sempre morrer E na verdade Mário Soares nunca Nunca morreu Mas agora Tu Tu conselhas Olha ela Onde é isto? Este entusiasmo De Paulo Cardoso São as imagens Que estamos aqui A colocar De Zandinga A figura do Zandinga Era absolutamente incrível Uma espécie de web taxis Não, mas com mais cabelo Não é? São as imagens sociais Sim, sim Zandinga Era uma figura proeminente Já agora Paulo Estamos numa altura Muito próxima Das eleições Tu consegues perceber Como é que vai correr Um evento? Quem é que se vai destacar Nesse evento ou não? Tu consegues perceber isso? Percebes a minha pergunta ou não? Eu percebo Eu consigo fazer previsões Para uma pessoa E sobretudo Para uma pessoa Se me dá Como aquele senhor Nosso telespectador Rádio ouvinte Mostrou A sua carta do céu Com isso Eu tenho Muito mais capacidade Tentei fazê-lo agora De uma maneira Quase que improvisada Falar sobre ele Normalmente eu faço Um estudo Durante uma tarde inteira O que eu costumo O que é que ela era A pergunta agora? Já me despediu Era a propósito dos eventos? Imagina Claro que sim Consegues perceber Se as eleições Quem é que eventualmente Terá mais força Para as ganhar Quem é que Que terá maior destaque Num evento esportivo Qual é que será a equipa Que à partida Terá melhor propensão A vencer No fundo Quem é que vai ganhar As eleições E quem é que vai ganhar O campeonato Não é? Pronto Sim Se eu tiver No caso dos clubes Todos eles têm Um dia e uma hora De nascimento De dias Portanto Eu tenho que fazer O horóscopo Agora Para os movimentos coletivos Eu há bocado Já estive aqui A mostrar à produção Eu remeto Tudo o que é Político Público E mundial Eu uso A sabedoria Deste senhor Que fez este gráfico Para o século XX E portanto Repara É a tal astrologia Que eu não faço Embora tenha estudado Um pouco Como todos nós Nós especializamos Numa época Se vires O gráfico Que ele vês Em 1908 Antes Dos anos 70 Do século passado Ele fez este gráfico Apontando para os dias Desculpa Para os meses Mais difíceis Do século XX Se vires Por exemplo Aqui A primeira guerra mundial O gráfico Quanto mais alto Ou mais positivo São estas abscissas Ou coordenadas Já não me lembro Mas quanto mais elevado É este índice Mais positivo Será O período Que nós vamos viver A nível mundial Quanto mais negativo E repara Este pico Tem justamente a ver Com os pontos Mais negativos Portanto Isto chama-se Não é astrologia pessoal É astrologia mundial Mas se me perguntarem Esta coisa da pandemia Vai durar muito ou pouco Eu mostro-te Outro gráfico Que foi feito por ele Infelizmente Ele morreu Em 2019 Mas se virem Sabem onde é que nós estamos Deixa cá ver Estamos aqui Alvinho Olha Olha Fernanda Aqui Nós estamos No ponto Mais delicado Do século XXI Isto é pior É impossível O pior é impossível Quem durar Até o fim Do século XXI Vai poder confirmar Que é verdade Que o pior ano Do século XXI É 2020 E 2021 A partir daí Deixa-me cá Pôr esta mão Mas a partir daí Ninguém vai durar Até o final Do século XXI Talvez Estava a brincar Eu conto com isso Caramba Algumas diferenças Que nos estão a ouvir Se calhar Mas repara O que é que nós estamos Tivemos aqui Uma queda Abissal Extraordinária Olha aqui E nós estamos 2020 2021 Vamos começar Lentamente a subir Até 2030 Portanto Nós estamos Apenas E só No período Mais delicado Do século XXI Por isso Por isso É que estamos Todos Presos Difícil Insatisfeitos Fragilizados Etc Bom Paulo Deixa-me ir aqui Ao nosso WhatsApp Muito rapidamente Perceber o que é que dizem Os nossos ouvintes Que como sabem Que há imensa gente Utilizam todas as técnicas E a técnica mais fiável Hoje é de facto Enviar um vídeo Porque assim Passam à frente de todos Foi o que aconteceu Com o nosso Primeiro ouvinte O Paulo Mingas Que deixa aqui O seu vídeo Olá Para o Voral Boa noite Paulo Mingas Nasci em 1969 Dizem que sou Um racional Impulsivo 14 de Outubro De 1969 Não sei mas Estava animado O carro do Paulo Mingas Estava E parecia que estava Com os lençóis Não era O confinamento Não é preciso ser Tão confinado Paulo Podes ficar em casa Podem É assim Pelo dia de nascimento Ela é balança Não é virgem Se fosse virgem Era absolutamente Racionalista Eu há bocado Falei um bocadinho Da balança Porque houve um tal senhor Que nos mandou O horóscopo Portanto O facto de ser balança A balança Obviamente Ela vai pela cabeça Mas vai sobretudo Pelo equilíbrio As balanças gostam muito De saber Se eu disser isto O que é que vai acontecer Portanto São pessoas de relação São pessoas E gostam de estar Pode não ser o caso dele Excepcionalmente Mas normalmente Gostam de estar Bem com Deus E com o diabo Portanto Gostam de não Chocar e machucar O outro Propositadamente Portanto Há aqui uma necessidade De se relacionar Bem com os outros Por isso É aquela coisa Dos lençóis Que estavam ali No carro Não é? Certo Deixem-me colocar aqui Mais três mensagens Dos nossos ouvintes A próxima também Em vídeo Chega-nos Do Rui Pedro Oi Boas Alvim Boas Joana Boas Paulo Ora bem O ano passado Para mim Até foi bom Consegui-me casar Dia 31 de Julho Ainda bem que Amorrei as coisas Para a frente Basicamente O meu dia de aniversário É 23 de 3 de 1988 E gostava de saber Se este ano Vai ser um ano Bom Para mim Mas se Há uma Da manhã De março Ok? É assim Eu vou ver Este tabel Peraí Paulo Já respondes aqui Ao Rui Pedro Já No outro computador Rui Pedro aqui A participar No programa Um outro ouvinte A Marlene Deixa aqui também Uma mensagem Para o Paulo Cardoso Pois eu não me lembro Dos dias todos Ele disse Aponta Aponta Estás a apontar no papel Ou queres que eu aponte Posso apontar Peraí Já és uma pessoa Com alguma idade É melhor eu apontar Peraí Paulo Eu aponto 23 de março Eu sou novo Vamos ver O que é que diz a Marlene 23 de março Olá Sou Marlene Das Flores É na décima Dia 23 de outubro Às 7h 19h15 Nos Açores Qual é o meu signo Eu sou escorpião Ou sou balança Escorpião ou balança Para perguntar a Marlene Calma Que já vais responder Escorpião ou balança E vamos Vamos a outra mensagem Também de vídeo Acho que nunca tivemos Tentas as mensagens de vídeo Impressionante Fenómeno Paulo Cardoso Vamos Silvia Santos Estou bastante curiosa Também está no carro Está aqui então A minha data de nascimento E a minha hora de nascimento 7 de Abril de 1991 Às nove e pouco Da manhã Não sei Os minutos ao certo Em Setúbal Vamos ver O que é que O que é que O que é que me reserva Obrigada Bom e finalmente Vamos acabar com O último Último vídeo Daqueles que Podemos mostrar já É É um vídeo Que nos chega Deste Deste ouvinte Que eu acho Peraí Peraí Não estou a ver Aqui o nome Não estamos a conseguir Já vamos colocar Entretanto Queres responder a estes Paulo? Quero Seria uma hora Para cada um Não é Não é assim Normalmente uma consulta Demora uma hora e meia E eu tenho que estudar Durante toda uma tarde inteira Ver os aspectos Os planetas Etc No caso da pessoa Que nasceu A 23 de Março Foi um rapaz Não é? Foi Pedro Portanto É assim Por princípio É para não Poder mostrar Mas para 23 de Março Este ano Até vai ser Bastante positivo Quer dizer Ele vai passar Entre as Como é que se chama? As gotas da chuva As gotas da chuva As gotas do vírus Exatamente Portanto 23 de Março Eu não podia dizer isto Para todos os carneiros Mas para 23 de Março Até parecem Que é um ano Digamos 70 a 80% positivo Portanto É um ano bom Isto para o Rui Pedro Bem Com o nome desse Já é bom não desaparecer Não é? Então Rui Pedro foi o primeiro E o segundo? Há um de 7 de Abril Não é? Sim Ainda bem que foste tu Eu estava aqui aflita Mas ainda bem que Pronto Ótimo Pronto 7 de Abril Sei que ia ter sido eu Mas desculpa Olha Este também Ainda melhor 7 de Abril Vai ter Fevereiro e Março Com Júpiter a favor Portanto Se eu não me enganei Porque eu tenho medo De ter notado mal Mas Fevereiro e Março Tem Júpiter a favor O que quer dizer Que proponha Um aumento ordenado Uma melhoria Do seu estado profissional Faça um projeto novo Porque por princípio Vão ser das pessoas Que podem Dos carneiros Que vão poder ser Beneficiados Ao longo De este período Isto é válido Mesmo para partos Induzidos Isto é As pessoas não Nascem no dia Em que é Se fosse nascer Nós nascemos Agora quando o ginecologista Está a trabalhar Não é? Não, não, não Não se preocupe Porque assim Quando um parto Se dá O momento em que A criança Começa a respirar Por ela própria E quando começa a contar Exatamente Porque até lá Ela depende Digamos Do campo Magnético Da mãe Não percebe? É quando se torna Um indivíduo Exatamente Quando é um indivíduo Quando chora Quando ri Quando respira Pela primeira vez Bom Eu não tinha aqui Faltava a lenda das flores Que não sabia Qual é que era o signo dela Se era escorpião Ou era balança Ela nasceu Às de 9h15 Nos Açores Calculo que Na idade das flores No dia 23 de outubro Para isso Eu vou ter que utilizar Um outro trabalho Um outro livro Esse livro parece novo Parece Isto é de 1970 Como tu, Alvin Ora 1970 Este livro Comprei Nos anos 70 Portanto imagina Ora Eu aí vou ter que ver Peraí Agora 23 de outubro Só me falta Eu não tomei nota do ano Também não Podemos voltar Não, não Mas eu Também não tomei Também não tomei nota do ano 23 de outubro Mas a Marlene Pode enviar outro vídeo A dizer, não é? Basta uma mensagem A dizer o ano 23 de outubro Eu sei que é às 19 Ah, ok Então espera Enquanto a Marlene Se prepara para enviar outra mensagem Deixa-me aqui colocar mais duas ou três Os nossos ouvintes estão absolutamente frenéticos Não se esqueçam que têm de enviar vídeos Para o Paulo Cardoso ficar mais feliz E responder de forma mais completa Sim, sim, Paulo É assim Se gostam da astrologia Eu tenho no meu canal do YouTube YouTube do Paulo Cardoso Oficial 800 vídeos 800 vídeos É 800 Quantas visualizações? Qual é o vídeo que tu tens com mais visualizações? 1.500.000 Bom, que loucura E qual é que é o título desse vídeo? Desse vídeo qual? Não Não, não Ele disse que todos os vídeos têm 1.500.000 Mas qual é o vídeo mais visto? Olha, foi este ano as previsões para 2021 Porque realmente as pessoas estão ao vídeo, claro Mas é assim Andam à volta de 70, 80, 90 mil Mas pronto Cada vídeo desses Mas mais O que eu queria dizer é Quem gosta da astrologia Não é só para ver as previsões Quem gosta da astrologia Eu tenho lá Aulas de astrologia Para toda a gente Ou seja Para saber, por exemplo Como conquistar um touro Não um animal É uma pessoa É tipo a dizer olá Tipo Como dar a volta A um estrepião E não ser apanhado Por aquele ferrão Terrível Como Por exemplo Que é uma coisa difícil Manter uma relação com um aquário É terrivelmente difícil Ah, desculpem É que se nós levarmos as palavras Literalmente Isto é muito mais graça Antes como é Não Mas é que é assim Um aquário Ah sim, um aquário Pronto Mas um aquário É uma pessoa que gosta de espaço De liberdade e independência É muito difícil Por exemplo Uma pessoa se disser um aquário Ah, pá Vamos Como aquela senhora Que há bocado nos disse Vamos casar amanhã Ele foge no dia seguinte Quer dizer Porque o aquário Gosta de E com razão, caramba Exatamente Portanto O amor para ele É um amor liberdade É um amor inesperado Portanto Lá Num desses vídeos Ensina como Catrapescar um aquário E não o deixar fugir Ah, Paulo Desculpa interrompê-lo Eu sou um pouco cética Adorava Mas não consigo Já foi Já foi Era isso Se o Paulo Adorava Adorava Em tudo Em tudo Paulo Ajude-me Já fez o seu mapa astral Deve saber tudo da sua vida Como é que não está neste momento Num Ferrari E com 40 mulheres E porquê que a sua vida Não está ainda melhor No meu horóscopo Não dava essa predisposição Dava a predisposição Para me Para ajudar os outros Sim Vamos lá Então espera aí Vamos cá ver A astrologia Eu não gostava Mas a pergunta da Joana Vai mais à frente Porque ela Ela pergunta Então porquê que no fundo Não estás rico Mas a astrologia À partida O que te diz É o que vai acontecer na tua vida Não te vai enriquecer Certo Mas quando é que pode pôr os ovos Não sei o ano Ah, está bem Ok Mas por acaso No meu horóscopo Nós temos 12 casas no horóscopo A casa mais forte Não é a casa de dois Que é a casa do dinheiro É a casa da filosofia É a casa da relação com o público É a casa da relação psicológica Portanto Há aqui uma atração Um amor Uma Descobrir o outro por dentro Por dentro? Psicologicamente Naturalmente Portanto Portanto E a astrologia Deu-me essa ferramenta Para perceber Como é que as pessoas Estão por dentro Porquê que ela reage assim Eu tive Da bocada Apareceu aí no genérico Eu a fazer a carta do céu Daquela Super conhecida Escritora Rebelo Pinto E portanto O que é que eu fui fazer Fui fazer o horóscopo dela E perceber Porquê que ela Às vezes diz Que os príncipes encantados dela Viram em cinzas Porquê? Porque no horóscopo dela É XPTO Ou seja Eu fui tentar perceber O que é que no horóscopo da Margarida O que é que ela não revela para o público Foi tentar desvendar os segredos das pessoas Através do horóscopo Isso eu adoro Não há coisa Ela tem sempre paixões fortíssimas Conheço bem a Margarida Já agora Deixa-me dizer que estamos a 15 minutos Do final deste programa Temos muitas Muitas mensagens E há pouco falávamos que amanhã Vamos ter aqui um convidado extraordinário Que é o Luís Fernandes Mas na sexta-feira Vamos falar de algo Que no fundo Nos interessa a todos Vamos falar sobre Sonhos O que é que eles significam Como é que nós Podemos saber Melhor Interpretá-los A nossa convidada É sexta-feira Aqui que vem Esta sexta-feira Na Prova Oral Sandra Gonçalves Fala sobre sonhos Nós acordarmos alguém Que esteja a dormir É que nós Quando eles estão a mexer Muito, muito, muito Os olhos Esta pessoa está neste momento A ter um sonho As teorias As contradições O que é um sonho? O sonho é aquilo que acontece Quando nós estamos a dormir Começamos a ter Um padrão Fisiológico No qual Uma das coisas mais notórias É o movimento rápido e popular Prova Oral Às 19 horas Na Antena 3 Bem, agora não resisto A fazer esta pergunta Paulo, lembras-te dos teus sonhos? Tens algum sonho recorrente? Eu hoje Ah, sim Os sonhos A coisa que acontece mais Nos meus sonhos É voar Portanto é voar Ah, felicidade É uma coisa Que eu adoro Porque as pessoas Estão lá embaixo E eu ando ali A navegar por cima A ver tudo Como se fosse um drone Há muitas pessoas Que sonham em voar Não, não, não Não é só tudo Talvez seja o sonho Mais vezes repetido As pessoas sonham em voar Não, cair em dentes Cair em dentes, por exemplo Cair em dentes? É, nunca Nunca sonhei Eu também nunca sonhei Em cair em dentes É ansiedade É ficar sem dentes Ou ir nu para um sítio Por exemplo O que eu menos gosto É quando vou a descer uma escada E sentir que vou a cair Por ela abaixo Portanto isto também é um sonho Que me aparece com alguma frequência Mas pronto É a falta de equilíbrio Mas pronto Não sei se isso quer dizer alguma coisa Mas amanhã Na sexta-feira Vou ouvir A ver se consigo Deixe-me ouvir Deixe-me agora Ouvir os nossos convidados Neste caso os nossos ouvintes Olha Um nome muito original Babá Paiva Deixa-nos uma mensagem E aí vai Em vídeo Olá tudo bem Eu sou a Rosário Nasci em 1975 Dia 12 de Março Às 8 da manhã Gostava de saber Qual é o bom ascendente Obrigada 12 de Março 12 de Março Às 8 da manhã 1975 Já responde Já responde Temos que ver outras mensagens Espera Espera Eu já apontei Já vais O Bruno Duarte Deixa também aqui Uma mensagem Boa noite para o Oral Sou o Bruno Duarte Eu nasci no dia 4 de Fevereiro De 87 Pelas 2 da tarde E gostava de saber Já a hora do meu filho Dia 20 de Maio De 19 Obrigado Bruno Duarte Ainda temos mais dois Deixem só aqui Colocar mais dois E depois tu respondes assim De forma breve Senão nunca mais temos daqui Vamos ouvir aqui mais Duas opiniões Aí vai Mais uma Boa noite para o Oral Quero ter já Desacosto muito Do vosso programa E tenho uma pergunta Para o convidado Eu nasci a 13 de Junho De 94 À meia-noite e 25 Gostaria de saber Qual era o meu ascendente Boa noite Ok Temos aqui a Catarina E agora Mais uma Que é Deste ouvinte Cush nome é Miguel Olá viva Boa noite a todos Meu nome é Miguel César O meu signo é escorpião 15 de novembro de 76 E o que eu gostava É que o Paulo Cardoso Me dissesse qual é o meu ascendente Eu vi em alguns sites Mas acho que não são muito Credíveis E pronto E queria uma palavra dele Mais fideigna A ser já agora Uma opinião Desse ascendente Ok Obrigado Um abraço Ó Paulo Eu propunha Tu responderes A estes dois Últimos ouvintes Pois respondes também A os outros Claro Porquê que é tão importante Saber o ascendente? Porquê que as pessoas Têm tanta curiosidade Há uma maneira Desculpa Tenho mesmo que dizer isto Antes que me esqueça Eu tenho uma aplicação Gratuita Portanto todas estas pessoas Que me perguntaram Vão a calcular ascendente Basta um motor de busca Qualquer Calcular ascendente Paulo Cardoso Vão ser logo dirigidos Para uma aplicação Que vos dá ao rigor Portanto Mesmo estes senhores Que me dizem Ai gostava de saber Eu fiz milhares de cálculos Para fazer uma aplicação Gratuita E universal Sobretudo Para quem nasce Em Portugal Continental E nas ilhas Agora Muitos deles esqueceram de dizer Eu não posso responder É o local de nascimento E lá Nessa aplicação Que em dois Ah e mais Depois dá o resultado Que é Um texto Para ir com Quarenta linhas A explicar Como é que é A combinação Neste caso Do escorpião Com o signo ascendente E tem um trabalho Feito Penso Com todo Fiz o melhor possível Percebem E é uma coisa Rápida E eficaz E bem feita Aliás Estamos a ver imagens Já estamos a ver imagens Justamente dessa Aplicação Estás a ver Falta Eu quero uma produção Assim É verdade Já estamos aqui em cima Agora podiam Podias pôr Por exemplo 4 de Fevereiro de 87 Às 14 horas Ah é Então vamos fazer o teste Justamente com a aplicação A ver se conseguimos 4 de Fevereiro de 87 Uma das pessoas dizia Qual é que era o local De nascimento? Era Lisboa? Vamos com Lisboa Porque eu não tomei nota Mas podes pôr por 14 horas 14 horas Espera aí E agora é só calcular Mais nada 4 do 2 Desculpa 4 Sim do 2 Está certo Ok Já está Foi muito rápido até É super rápido É como a tal aplicação Que tu tens aí Para os vídeos Só que eu Eu tenho uma aplicação Mais para a Asturgia Estás dizendo Estou mais apetejado Nesta coisa Portanto Agora Quero responder aos outros Ainda te lembras O que é que te Portanto Havia aqui dois ouvintes A Catarina E o Miguel César Que os podemos remeter Justamente para este site Não é? É mais fácil Do que tu estás aqui a dizer Exatamente Os outros Não pediram O ascendente Era o Bruno Ainda te lembras Paulo Não Há aqui um 15 de novembro Que eu não sei se era Acho que era para ver Como é que vai ser Eu vou já ver aqui o livro Está bem? Eu vou consultar o livro Justamente O livro de Paulo Cardoso Astrologia 2021 Para uma vida próspera Saudável e feliz Ah Uau Não Não escapa Paulo já sabes Quando é que vais morrer? Morrer tipo Eu sei E já fiz um seguro de vida Para deixar os meus familiares Muito Bem Apesar Na vida Muito bem Portanto olha Deixa-me um livro também Paulo Mas já sabes Mais onde está Mas o Fernando Pessoa E tu também estudaste o Fernando Pessoa O Fernando Pessoa Adivinhou quase O dia da morte dele Foi por Por uns meses Era por seis meses Ele fez uma pequenina Uma série de cálculos Eu descobri nos fóruns Os papéis que ele escreveu E ele enganou-te por seis meses Porquê? Porque ela era especialista Em descobrir As datas das mortes Por exemplo O Raul Leal Que era um amigo dele Que morreu para aí 40 ou 50 anos Depois do próprio Pessoa Ele pôs uma anotação No horóscopo Do Raul Leal Ah se calhar Em 1967 E ele veio a morrer mesmo Em 1967 É preciso dizer Que ele fez esses cálculos Em 25 Em 1925 E adivinhou Entre aspas Que ele poderia falecer Em 1967 Oh Paulo Mas repara A partir do momento Em que tu sabes Que não vais morrer Em 2021 Não é? Vou Podes começar A fazer desportes radicais Começas a arriscar Dizem Eu não vou morrer Não Se o meu horóscopo Der predisposição Para os esportes radicais Não Isto é que Isto tem aqui Uma outra orgânica Estás a ver Mas deixe-me Responder para o 15 de novembro Para depois não começarem A dizer que eu não Não é Portanto Epá Este também está Eu penso que 2021 Embora não seja um ano Muito fácil Já vimos ali No gráfico Que vos mostrei Para todos nós Para a humanidade É um ano Com muitas provações Com alguma solidão Alguma incompreensão Muita fragilidade Mas especialmente Para o 15 de novembro Eu tenho Parece que é um ano Muito positivo E vou explicar porquê O escorpião Ser profundo O escorpião Não gosta de brincar O escorpião Ser sério Ou é ou não é Quando é amigo É amigo Quando diz que ajuda Ajuda Nem que morra Nem que tenha Que despir a camisola Ele faz tudo Pelos amigos Este nosso amigo De dia 15 de novembro Vai ter este ano Olha o mapa de segunda pessoa Olha este mesmo Para causa Este mapa Mapa de segunda pessoa Estamos aqui a colocar Fantástico Esta produção Onde é que se arranja Esta produção Esta máquina Muito 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 bem pago Muito caro Estamos a falar de 40 pessoas Paulo Sim Uau Isto é espetacular Estão todos num armazém Juntos Sem máscara Devem estar todos contaminados A esta altura Mas Mas enfim Posso ficar invejoso Aqui no programa Da prova oral Pode Pode Claro Eu também queria Bom Então é assim Vamos só dizer O que é que este senhor Mas eu acho que era um rapaz 17 Ele vai ter Neptuno Ao longo deste ano Se ele já é Sensível Profundo Exigente Não gosta de brincar Ele vai ter uma coisa Espetacular este ano É que Neptuno Está a favor Destes escorpiões Do dia 17 Vai-lhes dar Intuição Seja sentido E se calhar Até uma capacidade De desenvolver Valores estéticos Artísticos Musicais Vai ser um ano Muito bom Porque ele vai Aprender A desenvolver O seu sexto sentido A partir de março Abril E até outubro Mais ou menos Portanto É um ano Penso que bastante positivo Claro Deixa-me aqui colocar um vídeo Ir ao restaurante Com 200 pessoas Mas pronto Pronto É preciso Termos bom senso Obviamente Olha Deixa-me colocar Um vídeo Que está a chegar Estou aqui a vê-lo É o vídeo De João Sousa Enquanto não Colocamos o vídeo Do João Sousa Temos outros Que nos chegam Nomeadamente Cláudia Custodinho Que nos envia Também uma mensagem Olá Boa noite a todos O meu nome é Cláudia E tenho uma Uma questão A minha data de nascimento É 12 de outubro Em 1979 Nasci Por volta das 11 da noite Portanto As 23 horas Em Faro E pronto E gostava de ouvir O que é que o convidado tem A dizer sobre o meu ano 12 de outubro Obrigada Posso responder já Não é 14 É dia 12 de outubro 12 de outubro Eu sei Eu sei Se responderes rápido sim É muito rápido É só ir aqui ao livro Não é? Eu tenho as tabelas Tenho que ver Porque como Eu não posso decorar Os 365 Mas pronto Dia 12 de outubro Também é bom É curioso Se por acaso Por azar Se alguém estiver a ouvir Mas que nasceu no dia 18 19 ou 20 de outubro Esses sim Eu acho que vão ter um ano Muito difícil Mas o 12 de outubro Por favor Eles estão mais do que protegidos Há bocado também me perguntaram 7 de abril Também está protegido 20 de maio Não verifiquei Mas Todos Vou só fazer aqui um aviso Podem ver o meu livro Porque podem não comprar É uma livraria Lá ver o que é que lá está Alguns Agora já não Mandam vir pela Lei Online Ou Bertram Online Ou Fnac Online Também Não é por aí Ainda por cima tem um desconto Bom Tu deves ser dos Dos autores mais vendidos Da Lei ou não? Acho que sim Eu não posso ser isso Eles não me dizem Exatamente quantos livros É que eu vendo Mas eu trabalho para eles Desde 96 Portanto Eu acho que ainda não estão arrependidos Portanto Desde 96 Que eu trabalho com eles Portanto E eu não sei se desde 96 Aquele vaso que o Paulo tem lá atrás É Ming E é por causa dos livros É Ming É um Ming Não há para cá Se era da bisavó Mas pronto E pagou pronto O Paulo Cardoso Esse vaso Ming Não olhou a despesas Disse o preço O Buda que o vendeu E o Paulo pagou Onde estão as cinzas da minha bisavó Desculpa Verdade Lamentem-me Não queria tocar num assunto tão sensível Mas sabe como a sigla é de 5 Estão aqui atrás de mim Para me dar inspiração Porque a minha avó fazia astrologia Fazia pintura Era professora de piano E era amiga do Vilaré Portanto Era assim uma mulher Maluca Assim Para a época Aliás A minha bisavó pô-la na rua Portanto Porque ela era uma artista E não se podia ser artista Em 1930 Em 1920 Loucos Anos 20 Olha Deixem-me aqui colocar As últimas mensagens do programa Compreensivelmente Não temos mais Isto é Temos mais Mas não podemos passar todas João Sousa Deixa aqui um vídeo Cá está Passar à frente as pessoas Esperto, João A minha pergunta Era sobre a questão das definições Onde tirar as definições mais corretas Digamos assim Também para Para nos combatermos Um bocado Da desinformação Que existe Nas redes sociais E em todo o lado Pronto Obrigado Olha É uma boa pergunta Aposto que queres responder Paulo Obviamente Quer dizer Eu tentei fazer No meu canal no YouTube Por lá Aquilo que eu tenho Mais segurança Mais rigor Etc Portanto Há 800 vídeos Onde eu vou esplanar A minha maneira de ver Astrologia A minha experiência As minhas aulas Tudo aquilo que eu fiz Desde 1977 Que é quando eu comecei A fazer Astrologia Está um pouco de tudo lá São 800 vídeos Portanto O número já fala por si Embora a qualidade Não seja a mesma coisa Que a quantidade Mas portanto Convido-o ir lá E se quiser Pode fazer Comentários Portanto Olha Olha Portanto Se eu quero vir mais À prova oral Mas Já vens O Paulo até já sabe Quando é que vais voltar E da próxima vez Que vieres Já terei Oito câmaras Possivelmente Antes que isso aconteça Deixem-me Se eu vim Com toda esta tecnologia Deixem-me colocar Aqui mais duas mensagens Há muitas pessoas Também a verem-nos No Instagram Estamos para o YouTube E para o Facebook Filipe Marques Deixa esta mensagem Boa noite prova oral Virgens Nasci 19 de setembro De 87 Às 3h40 da manhã Em Lisboa É um ano para esquecer Certo? 19 de setembro Como qual é Quando eu vi Gosto da voz despachada Da Filipa Um ano para esquecer Certo? É assim Os virgens São um bocado céticos Portanto Primeiro Para os convencer A gostarem da astrologia Acreditar na astrologia A gente demora Pelo menos uma hora Confirmo Uma hora É uma hora De consulta Ó Alvin Diz aqui Antena Tiveste uma namorada Virgem E deixou E assim ficou Ai 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 Tem uma coisa 10 de setembro 19 de setembro 19 Ah é É um ano bom É assim Por acaso é um ano bom É um ano cheio de paixão Ela vai mudar muito Na sua vida Ela vai ter Pultão a favor Dizem que os virgens São muito racionalistas E que não ligam muito Aos instintos Ora Pois bem Eu acho que os 19 de setembro Este ano Vão ter um ano Em cheio Profundo Vibrátil Vão transformar situações Que não tinham coragem De fazer Há dois ou três anos atrás E acho que é um ano Muito bom Eu ponho a minha cabeça No sepo Mas Mas se quiser Pormenores Venham aqui ao livro Vem ver a tabela Dos virgens Para esse dia E por princípio Só tem aqui Ai ao contrário Mais 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 Para dia 19 Portanto Contrariamente À sua expectativa Me parece Que vai tirar Profundo E pleno Partido Das dificuldades Da Margarida É No trabalho Não posso fazer vídeos Mas nasci A 24 de janeiro 1984 Por volta Das 5 Que sempre Muito Obrigado Muito obrigado Me traz Para o sagitário Muito obrigado Boa noite Boa noite Muito bem Muito bem Calma Que agora vamos passar Aqui só A mensagem Da Sofia Da Sofia Exatamente Para o oral Boa noite Boa noite a todos Para os touros Nascidos A 28 de abril De 1981 Em Santarém E às 4 e meia Amanhã Ok Paulo Já vais responder A tudo isto Vamos fazer Só Vamos fazer Um convite Para fiqueres Connosco Mais 5 minutos São só mais 5 minutos Vamos continuar Esta emissão Online Porque temos que acabar A emissão Na rádio Despedirmos De todos Não percam Amanhã O programa Com Luís Fernandes Onde vamos falar Sobre a nossa relação Entre a mente E o corpo O Paulo Cardoso Vai responder A tudo isto Já a seguir Mas no Youtube No Instagram E no Facebook Onde os nossos Os nossos ouvintes Estão também a acompanhar Esta emissão Até já Esta quinta-feira Na Prova Oral Luís Fernandes Há cerca de 20 anos Perdi a visão Fala sobre a relação Entre o corpo E a mente No nível sensorial Temos que voltar A confiar no corpo A primeira coisa Que acontece Quando não se vê É não saber Em que direção Se caminha Prova Oral Às 19 horas Na Antena 3 Agora sim Temos Paulo Cardoso Já estamos Só com a emissão Da Prova Oral Para o Facebook Para o Instagram E também para o Youtube Paulo O que é que tens a dizer? As várias perguntas Que me fizeram Foi sobretudo Com a hora de nascimento Portanto eu remeto-os Com gentileza Naturalmente Porque vão ter Uma descrição rigorosa Daquilo que será Talvez Muito provavelmente A sua maneira de ser Naquela aplicação Calcular Mar ascendente Paulo Cardoso Porque todas as pessoas Que me deram dia Hora de nascimento Já sabem Hora de nascimento Portanto têm Acesso a uma Digamos a uma informação Muito mais Pormenorizada No entanto Parece-me que uma das pessoas Era 24 de janeiro E 24 de janeiro Vai ser quase Aquário Espera aí Eu vou dizer Para cada uma O que é que eu acho Que espera O que é que deve esperar Em 2020 Ora 24 de janeiro Já estou à procura É que isto É só para lhe explicar Tudo isto As informações Que eu vos estou a dar Têm a ver com o livro Ou seja E eu faço Tantas previsões Quanto os dias do ano Portanto Para 24 de janeiro Olha Sim Não 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 me parece nada mal É assim Embora o janeiro Embora o janeiro Possa ter sido Ou ser Possa ser um mês Um bocadinho Limitativo Parece que essa Essa sensação De limitação De dificuldade De uma certa Medo Fragilidade Que pode sentir Agora em mês de janeiro A partir de fevereiro Lentamente E até o fim do ano A tendência é muito mais positiva Portanto Se sente mal Se sente mais frágil Se sente mais incompreendida Penso que isto É uma questão De tempo Se perdeu o emprego Se tem problema qualquer Recente Nada indica Que esse problema Se mantenha Por muito mais menos Paulo Última mensagem Ah desculpa Sim sim Tu queres contar Ah não É assim Havia Epá 28 de abril Não é De 81 Eu ainda fui É porque eu não 28 de abril Eu tenho aqui Esta produção magnífica Que me ajuda A fazer estas coisas Eu posso dar-te Eu posso dar-te A minha produção magnífica Se bem que são 200 pessoas São 200 pessoas Já são 200 Não multiplicar-se Multiplicam-se Estou a aproveitar Que é para despachar pessoal Já o 28 de abril Não tenho muito É a primeira pessoa Agora só um bocadinho Isto é muito importante As previsões do ano passado Ou seja De 2019 Que eu fiz em 2019 Para 2020 Avisava que 6 a 7% Da humanidade Ia ter desafios terríveis Ao longo de 2020 Eu não falei Que era uma pandemia Porque não é a minha área Mas 6 a 8% Das previsões Que eu fiz Que estão escritas Naquele livro Que eu publiquei Para 2020 Que foi este Dizia que 6 a 8% Da humanidade Iam ter provas duríssimas Pelo visto se calhar Mas não foi 6 a 8% Foi 99% Da humanidade Teve provas duríssimas Desculpa Só morrem 0,05% Só perdem o emprego 1,3% Desculpa lá Morrer não é só Isso que é uma prova duríssima Morrer é dramático Mas há outras provas também Muito duras Acho que eu conheço Muita gente que a durou este ano Passaram a ter mais que os filhos Passaram a reencontrar Uma intimidade e uma calma Houve pessoas que eu tenho Que tinham casas e quintas E não sei o que E disseram Olha É o primeiro ano na minha vida Que eu estou a desfrutar Aquilo que eu andei a conquistar Há não sei quantos anos Portanto Há muitas pessoas Que têm uma visão Até completamente oposta Deste lado Catastrófico Que para a grande Minha vida As pessoas podem ter sido Bom Pode ter sido Eu estava aqui À procura do touro E estava a dizer 28 de abril Peço desculpa Não Era 18 de maio Já não me lembro Já não me lembro Era 28 de abril 1971 Nasceu às quatro e meia da manhã Era isto 28 de abril Pronto É assim Contrariamente às outras pessoas Esta pessoa Esta senhora Ou este senhor Já não me lembro Vai ter sobretudo A partir de julho Entre julho E novembro Um período muito mais difícil Portanto Tem que investir no quê? Em tentar segurar Todas as pontas Para poder chegar Agosto, setembro, outubro Novembro Vamos Penso Quase de certeza Vão ser meses De grandes dificuldades Aproveite De janeiro a março Março-abril Porque vão surgir Coisas novas Inesperadas Novidades Coincidências Internet Mensagens Tudo o que é inesperado Vai poder trazer-lhe Características E situações Das quais Ela vai poder Beneficiar A partir de agosto Que me parece Vai ser Um período Muito mais delicado Pronto Isto é uma mensagem Mais Isto é uma coisa Mais personalizada Obviamente Muito bem Não temos mais tempo Mas estaríamos aqui Muito tempo Até porque Tanto no Instagram Como no Youtube No Facebook Atingimos números Recordes De pessoas Que estavam A ver Aqui Estou a ver Algumas mensagens Tu não podes responder Mas eu posso Olha O Lígio Rocha A dizer Olá a todos Os astros Este ano Estão mais simétricos A Sandra Pereira Diz uma coisa Em relação A tema Mais simétricos É isto Olha 2020-2021 É o pior Ano Do Do século 2020-2021 São os dois Piores anos Do século Já agora Qual é o melhor ano Do século Paulo Consegues perceber É 2030 2030 Ah ainda estou Não é Pois Tomara eu Ou se calhar Vai ser o melhor ano Do século Porque já cá Não estarás Estou a brincar Está com as nuvens Olha é assim 2030 Pois há aqui Logo a seguir 2037 2037 Volta a ser Muito positivo 2030 2037 Ah ainda faltam 10 9 anos 20 é um longo prazo Bem para as pessoas Que se estão a queixar da vida Também é uma questão De 9 anos Não é assim tanto tempo São 9 anos Daqui a 9 anos Vão festejar Para o ano Para o ano Já vamos começar a subir Aliás No final deste ano A partir de outubro Novembro Já vamos começar a subir E 2022 Vai ser já uma rampa De lançamento Até 2030 Isto não sou eu Que eu digo Porque a minha astrologia Repito É a astrologia Dirigida à pessoa Em termos psicológicos Isto é de um mestre Foi o meu professor De astrologia Que é um tipo Francês Maravilhoso André Barbot E merece ser aqui citado Ele morreu em 2019 Antes desta pandemia Mas já estes gráficos Foram feitos Em 1980 Portanto Ele já previa isto Há 30 anos atrás Portanto Não imaginas Quem é que vai ganhar As eleições Nem Quem é que vai ganhar O campeonato Isso não se faz ideia Não é As eleições Eu quase que adivinho Só se tiver um ataque De coração E não ganhar Não é Até quem é o campeonato O campeonato está muito rinhido É assim O futebol só astral Quer dizer Pronto Quando o alto astral Quando o futebol For alto astral É pá Contem-se muito Porque senão É muito confuso Para mim São muitas ligas Muitas cintos Cintos de ligas Não Muitas ligas Muitas copas Muitas coisas É pá É demais Desculpa Eu sou por coisas mais simples Olha nós não temos mais tempo Quero agradecer mais uma vez ao Paulo Cardoso Dizer a todos aqueles que viram este programa Que se mostraram interessados Duas coisas ficaram neste programa A primeira Claramente o livro que agora é editado E que se chama Astrologia 2021 Para uma vida próspera Saudável e feliz De Paulo Cardoso E a outra Foi ele nos ter ensinado De que havia uma aplicação De fácil acesso Para quem quer saber Qual é a sua ascendência No seu signo É esta Vasculhem no sapo Procurem por Paulo Cardoso Procurar ascendência E pronto Calcular ascendente Paulo Cardoso Como é que é? Procurar ascendente Não é? Calcular ascendente Paulo Cardoso Mas eu tenho um vídeo Nos oitocentos Do meu Youtube Que explica Tudo Exatamente aquilo Que eu fiz convosco Por o dia A hora Então é procurar No canal do Paulo Cardoso E descobrirão Esse vídeo Agora temos tempo Sim, agora tempo É o que há Olha, Paulo Cardoso Desejo-te uma boa pandemia Eu acho que as pessoas Deviam começar a desejar Boa pandemia Boa pandemia para ti Não é? Adorei estar aqui São os meus votos De uma ótima pandemia Espero que te divirtas Sim, na medida Do que se não Com os cães Com as galinhas Com os patos Olha, lá se vai Comfinando aqui Com os bichos Que há aqui perto Olha Pensa naqueles que nem sequer isso têm Paulo, obrigado Um abraço para ti Beijo para a Joana Gama Adorei E pronto Aproveita Aproveita muito até mais Joaninha Aproveita muito até mais Já que tenho umas perguntas Para lhe fazer Sobre as jovens Por isso é que Estavas tão caladinha Agora Não fiquem a ver Eu vou tentar Gravar o que a Joana Gama Vai Voltar ao Paulo Cardoso E depois vou pôr na net Para as pessoas Verem o que é que ela está A dizer Que isto é Vergonhoso Ouvintes da Profaral Estamos de volta Amanhã Com Luís Fernandes Até amanhã Para todo o Portugal